Tiago Ramos, vamos falar um pouco dessa treta entre vocês dois. Porque eu quero saber… O Tiago Ramos, ele fez uma live recentemente. E ele falou não só de Nadine, mas falou de você também nessa live, né. Me mandaram. Falando umas coisas meio esquisitas, xingando sempre nesse tom. Você viu essa live? Você reagiu? Como que foi essa situação toda? E também aproveito pra falar o seguinte. Desse relacionamento, Nadine e Tiago Ramos. Você fica pro lado do Neymar também, de ter esse medo de deixar a mãe com o Tiago Ramos? Então, vamos lá. Obviamente que eu tô do lado do Neymar, né. Eu e o Neymar, a gente não se conhece, assim, pessoalmente. Mas a gente tem uma pessoa em comum na vida, que nós dois não gostamos dessa pessoa. Então, por isso que a gente… Eu considero ele como o meu amigo. E a gente… Por um inimigo em comum, digamos. É, por um inimigo em comum, gente, amigo. Então, Neymar, um beijo pra você. Gosto muito de você. E um dia a gente vai dar… Vai se encontrar, vai resolver esse problema. Vai falar mal dele, tá? Exato. Agora, a relação do Tiago, de ele falando sobre mim, gravando aquilo live lá, falando aquelas coisas. Eu fico com dó dele. Eu tenho dó dele. Sempre falei dentro do jogo. Eu falei, cara, eu tenho dó de você. Tanto que, muitas vezes, dentro da fazenda, eu peguei na mão dele. Ele chorou no meu colo. Eu dei banho nele, quando ele tava bêbado com roupa, roupa tudo suja. As pessoas do próprio time dele, própria equipe dele, o próprio grupo dele, não queriam estar perto dele. Porque não aguentavam mais. Mas ele tava tudo sujo de… Vômito. Não, de mijar. Ele tava tudo mijado. Cheiro de… É um bebezão. É. Eu levei no banheiro. Bebe, ele perde a cabeça, né? Isso, exatamente. Ele perde completamente a cabeça. Exatamente. Eu dei banho nele e ele veio, me agradeceu e tudo mais. E eu falei pra ele, cara, eu não quero que você agradeça. Eu fiz isso e eu não quero que você mudasse de time também. Ele falou, não, eu te agradeço, mas você sabe que eu sou do grupo A. Eu falei, eu não fiz isso pra você mudar de time. Eu fiz isso porque eu sou ser humano por uma ação como um ser humano eu fiz pra você. Igual numa guerra, quando você vê um soldado ferido, pode ser do outro lado, mas você tem que socorrer essa pessoa. Sim. Então isso é regra do mundo, né? Combridade, né? Mas não é todo mundo que pensa assim. No próprio Fazenda não foi… As pessoas mostraram que tem muita gente que não pensa assim. E eu falei pra ele, cara, uma coisa que eu quero falar pra você, você tem que ter o mínimo respeito por mim e pra minha família também. Porque ele desrespeitava muito, muito, muito minha família, minha mãe. E eu falava, cara, é o mínimo que você pode ter é respeito pela minha família. Eu não quero você falar obrigado pra mim, não quero você mudar-se do time, de lado. Eu fiz isso porque eu sou ser humano e você tem que considerar isso. É o mínimo. E ele nunca considerou, tanto que aqui fora também não tá considerando ainda. É verdade. Então você não fica nem surpreso com essas lives e nada. Não, porque eu tenho dó dele. É. E ele vai pagar muito na vida. A vida vai cobrar dele. Eu não preciso… Uma coisa que eu aprendi, meu pai sempre falava, as pessoas do bem, eles não precisarem deixar de fazer bem para os outros. Sim. As pessoas que são do mal, que não consideram essas pessoas que fazem bem pra eles, eles vão pagar. A vida vai cobrar eles. É simples. Você não precisa fazer mal para o outro, brigar, bater, nada. A vida vai fazer que eles paguem. E o Tiago vai… Tá pagando, eu sei disso que ele tá pagando, que pela situação que ele tava gravando aquilo live e falando, dava para ver que ele não está bem. Não está bem. A situação que tava acontecendo para ele lá na Espanha não está bem. Ele não tá bem, tanto dentro do relacionamento dele, quanto da vida. Exatamente. E ele é uma pessoa que realmente, falando abertamente aqui, ele precisa de ajuda dos psicológicos. Sim, falou tudo. De psiquiatras. Ele precisa. Não é que é assim, ah, mas ele vai melhorar. Não, ele precisa de ter uma ajuda de um médico, um psicólogo que ajude ele a melhorar. Porque senão ele vai ficar perdido na vida. Entende? É isso. Entende?